Como se entenda! Oxe, deixa eu te adicionar uma... Um boneco! Callies, Cartes, Cartes, PNP e pacotes de veículos! Adicionado à habilidade de se colocar em todas as veículos possuídos! dois sem repost para colocar bruxos mas que é certo? hoje não já estou dizendo que não é só nota vou mostrar aqui olha, parece que nós fizemos um carro é, olha qual é esse carro, que é feliz e se você estiver bem no que está para você vou mostrar aqui para baixo aqui nós está deixadinho, tá bom? deixa eu ver, acho que é muito legal tampinha deixa eu ver isso aqui, olha é que não tem esse negócio aqui esse negócio verde ou esse negócio lá mas no vermelho não tem aqui na frente e na parte de trás e também tem esse aqui, olha que eu acho que não mudou nada eu acho que não mudou nada não mudou nada eu não consigo pegar a desculpa da rede mas eu acho que é legal e também parece que deixou o novo caminhão o novo kit de caminhão tchau vamos ver aqui ó aqui ó aqui ó esse aqui ó esse e esse esse aqui ó olha esse aqui ó calma Olha aqui A folha solta com a outra Aqui, olha Tem um pintinho lixo E o país que estava a voltar Achei Da para botar Esses copos Aqui Pai, vou mostrar para vocês Quero ver Deixar aqui Que rapido Deixar aqui Deixar aqui Chata Deixar aqui Deixar aqui Vou botar tudo Vou botar tudo Deixar aqui Deixar aqui Deixar aqui Olha aqui Vou depostar uma cúhita. Vou agarrir. Não pode agarrir. Deixe desertinho. Tá bom proprio pra cá. Ní? Ó. Tá bom. Tá bom pra cá. Tá bom pra cá. Pode atrio. E... O que eu não sei o que é que eu tenho? Eu não sei se... Tch... 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 O que é isso? Vou te botar um papo de 4.000 reais. Tchau, capilo aqui. Kostei. Aqui, olha o capacete Cadê? Isso aqui? Não Bota isso Bota isso aqui Meu Deus ficou muito grande Cadê aqui? Cadê? Cadê? Bota isso Cadê? 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 Tchau.